Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Daiane, a irmã do Daniel. A gente não é duvidade pra vocês. Bom gente, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou fazer um vídeo usando qualquer material dele aqui que eu quiser. Vai, continua aí. Eu vou fazer um vídeo usando qualquer material aqui dele que eu quiser. Como eu não sei desenhar, eu também não sei pra que serve cada coisa. Então, é isso. Não esqueçam de dar o joinha, de dar o comentário, se inscreva no canal. Então, taque a voadora no like, se inscreva no canal, ativa o sininho e não esqueça... Não esqueçam do que mais, André? Não se esqueçam de deixar sua sugestão aí nos comentários, beleza? E se vocês quiserem que a gente faça outro vídeo assim ou diferente, é só comentar aí que a gente... Vamos fazer, é isso aí. Então nós vamos começar. Bom, eu vou usar isso aqui. Não, não. Vou usar esse daqui da Fábio. O que mais? Esse daqui não. Vou deixar aqui em cima. Vou usar esse daqui. É, porque é importante a folha pra desenhar, né? Esse daqui, talvez... Bom, como ele já mostrou todos os materiais ali pra vocês, não é novidade, então eu não vou falar de nada. Isso daqui eu vou usar. Tá contornado? Isso daqui também? Acho que sim. Esse. Acho que porra. Eu gosto desse. É bonito, né? Chique, chique, chique. Esse daqui eu não... Não, esse daqui eu vou usar... Nossa senhora, o negócio tá grudando aí. Quebrei. Tá, eu vou deixar tudo separadinho ali no canto, tá? Birei. Birei, 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 birei. Esse daqui também eu vou usar. Esse daqui é tão bonitinho. Dá vontade de cremar. Esse daqui também eu vou usar. Ó, esses dois... Não. Esse daqui também não. Aqui. Este... Uma borracha. Um tritador. Um rapiz. O que é isso? É uma borracha gigante. Ah, achei. Eu vou usar este. Vou usar este. Eu não sei absolutamente como usar essas coisas. Eu sei que você quiser ir pra pintar, então. Gostei desse aqui também. Não vou usar, não. Esse daqui tá sujo aqui. Ai. Desgraçada. Desculpa. Mexeu. Morreu, meu Deus. Aqui o que temos? Ah, tem umas canetas legais pra contornar, ó. Esse aqui eu quero. Esse aqui também é. Esse daqui eu quero também. Não sei pra que serve. Esse aqui também eu quero. Esses lápis de correntinha. Não. Só esses aqui. Pra que serve isso? É uma caneta borracha, ó. Eu quero também. Quer também? Quero. É uma de enfeite e a outra eu vou usar. A outra vai assistir a irmãzinha. Tá bom. E acho que é só isso. Ai. Ai, tá caindo tudo aqui. Olha. Isso, quebra meu godê. Ela, ele borrou meu dedo. Tá bom. É aquelas coisas lá. Eu não sei se ele fizer certo. Aqui. Os materiais que ela escolheu pra fazer o desenho, né? Desde o papel até o material pra finalização. E o que você escolheu pra desenhar, Daiane? Eu vou dizer uma rosa. Tá, uma coisinha bem simples, né? Não pra mim, que não sei desenhar nada. Tá, então vamos lá. Eu sei desenhar um pontinho. Bom, gente, então eu vou... Eu não sei desenhar nada de nada mesmo. Tô até perdida aqui. Onde tá meu lápis? Meu não. É meu também. Ai, borboleta. Então, gente. Eu vou desenhar uma rosa. Que eu não faço ideia de como começar. Mas eu vou começar assim. Eu faço... Olha, eu vou fazer um tutorial. Eu vou começar assim. Primeiro eu faço o risquinho. Daí eu vou fazer um caracolzinho aqui. Tipo uma letra D bem puxada. Aí depois eu vou puxar aqui do ladinho. Uma bondinha. Não vou dar opinião em nada. Não vou ficar quieto pra deixar. Depois eu puxo outra. E depois eu puxo outra aqui. E depois eu puxo outra aqui. Eu tô fazendo filhotinho de rosa. E depois eu puxo aqui. Depois aqui. Depois aqui. E não tem fim. Vou sair puxando. Tá? Nossa! Eu acho que eu me empolguei. Calma aí. Eu vou fazer aqui. Daí eu vou fechar aqui. Tá ficando bonito. Aí eu vou fazer uma coisinha aqui. Que eu não sei como chama. Mas é uma coisinha. Daí eu vou fazer outra coisinha aqui. Depois eu vou fazer outra aqui. Nossa! Essa flor tá muito arreganhada. Calma aí, gente. Eu vou apagar aqui. Agora eu puxo... Não sei como que faz a outra parte. Eu puxo assim. Vocês estão vendo aí? Então. O que é isso? Tá. Agora eu vou puxar aqui. Vou fazer o talinho dela. O que que é isso? Olha a minha flor. Minha foia. Eu vou ser expert em folha só. Essa parte aqui eu não sei o que que é. Então eu não vou explicar pra vocês. Porque não faço ideia do que seja. Tá aí. Deve fazer parte da rosa. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma caneta... Não, essa não. Uma caneta de contorno. Vou pegar uma caneta de contorno aqui. A mais rica. Esta. E eu vou contornar o desenho inteiro. Bom, agora depois de... Contornar... Contornar... Contornir... Você vai querer começar com que material? Eu vou apagar o meu... Eu vou começar... Calma aí. Calma aí. Você vai fazer uma rosa coloridona, então. Sim. Eu vou fazer ela uma rosa cor de rosa. Rosa cor de rosa. E aí... Eu vou usar... Cadê aquele rosa que eu peguei? Você guardou? Você não gosta de mim. Não, vou usar esse rosa. Dá pra ver, gente? Esse rosa. Ó. Esse rosa aqui. E um pouco de vermelho. Esse vermelho. Esse vermelho da Faber. Que eu peguei lá. Que tava soltinho. E pra fazer o cabinho dele... Não. Eu vou usar esse verde aqui. Talo. Quer dizer, pra fazer o talo. E um verde... Não, isso aqui é azul. Esse verde... Não é verde. Ai. Espetou meu dedo. Esse verde... Ele é mais forte que esse? Um pouquinho só. Pode. Aí agora... Eu vou usar esse verde aqui mais escuro. Pra fazer as bordinhas. Agora... Eu vou pegar isso aqui. Dá pra ver castelo. O que você tá fazendo aí? Não sei. Como eu não faço ideia... Mas vamos continuar, né, gente? Já estamos aqui mesmo? Gente, a hora que eu quebrei, eu já olhei pro Daniel. Ele já levantou a cabeça assim. Qual atos você quer me apontar, Daniel? Com o cotoco. Meu Deus. Eu tô pintando com o cotoco, porque eu não vou apontar, não. Porque ele ia apontar com a faca. Com o estilete. Daiane, faz um desenho de um coração. Daiane, faz o desenho de uma casa. Calma, gente. Eu tenho muitos desenhos pra mim fazer. Então, vocês têm que ter um pouco de paciência comigo. Porque eu tenho uma lista de desenhos que pediram pra mim fazer. Eu tô cheia, gente. Então, eu vou fazendo uma de cada vez, tá bom? Olha como ficou bonitinho esse daqui, Dani. Por quê? Sol. E aí, eu vou pegar o preto pra mim fazer um burubuzão aqui. E agora, eu vou chamar o Dani pra ele dar uma nota de zero a zero. Tá zoando, Dani? Tá bom. Beleza. Isso aqui funcionaria mais pra uma mandala. Daria certo pra fazer uma mandala. Eu acho que em algum momento aqui no canal, eu posso até refazer esse desenho aqui. What? Não é? Eu não sei. Vamos ver aí. Ou você podia, em cima dele, tentar arrumá-lo. Não. Assim, por cima, arrumar agora vai ser difícil. Um desafio aí, ó. É, se eu for esforçar... Comenta aí, gente. É um desafio, ó. Se eu for esforçar o lápis por cima, lápis de cor, eu não vou conseguir fazer as misturas. É fazer assim um estilo tatu. Então, comenta aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo. E se esse vídeo alcançar... Se esse vídeo alcançar... Se esse vídeo alcançar, vamos lá, uma meta aí de 110 likes. 150, gente. Tá. 150 likes. Eu vou trazer um vídeo, eu vou refazer esse desenho dela, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Falou. E até a próxima. Tchau, gente. Obrigada.